A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Meu nome é Andréia. Creio que o Manuel já lhe escreveu sobre mim. Eu não conheço a cidade, ninguém aqui. Espero que me ajude. Será um prazer, senhorita. Se pudesse me indicar um hotel... Eu não creio que se sentisse bem no hotel. Pelo que o Valadão manda me contar, a senhorita está acostumada ao teste de luxo. Durante a vinda para cá, o piloto do táxi aéreo deu-me algumas informações. Eu estou certa que não vou encontrar apartamento com ar refrigerado, geladeira. Mas pode ficar descansado. Eu vim prevenida para tudo. Não pretendo me demorar? Ah, senhorita, já dovi o enrede. Não, senhor. Mas tendo um pano para forrar o chão e outro para me cobrir, eu me ajeito. Ah, nesse caso, eu creio que posso hospedá-la em minha casa. Estou certo de que minha mulher terá prazer em conhecê-la e conversar sobre as grandes cidades. Eu não pretendia dar-lhe tanto trabalho, senhor Vasconcelos. Eu espero ficar aqui apenas esta noite. Tenho que ir procurar o Leonardo Muniz. Creio que ele está morando aqui, não? Bom, ele, segundo me disse, está morando no Seringal. Seringal. E é longe daqui? Aqui as distâncias são medidas pelo número de praias. Praias? Aqui, quando as águas baixam, qualquer extensão de terra que fica descoberto é chamada de praia. Ah, sei. A senhorita vai ter que esperar alguém que esteja descendo o rio e que possa lhe dar condução. Vou ter que esperar um gaiola? Não, dona André, não. Se não se importa em viajar de canoa, logo terá quem é leve. E como poderei encontrar esse Seringal onde o Leonardo deve estar? Ah, isso é fácil. Basta dizer, Seringal do Beto. E todos logo sabem. Ele é muito conhecido na região. Então terei que procurar esse senhor Roberto. Beto, é como todos o chamam. Chegando na cidade, pergunto onde é a casa dele. E... Perdoe-me, dona André, perdoe-me. Mas o senhor desconhecimento da região me faz rir. Espero encontrar uma cidade no Seringal. É, eu nada conheço, nem mesmo por leituras. Irá encontrar um barracão no barranco. Talvez uma pequena escola e nada mais. Então o Leonardo está morando num barracão à margem do rio? Isso eu não sei informar. Mas lá chegando, falando com o Beto, ele poderá dizer se o rapaz se encontra na região ou se já seguiu viagem. E outra coisa. Não pergunte pelo Leonardo que ninguém conhece. Ele está usando o nome de Luiz. Que absurdo. Por que trocar de nome? Ele talvez lhe diga o motivo. A mim, não falou. Mas venha, eu vou levá-la até minha casa. Amanhã trataremos de arranjar condução para o sindical do Beto. O que é isso, Luiz? Dinheiro, seu Chico. Que é dinheiro, eu estou vendo. Mas para quê? Se está querendo comprar alguma roupa, a minha ou depois o regatão passa por estas bandas. Não, seu Chico, esse dinheiro é para o senhor. Está querendo me dar dinheiro, moço? Não é bem dar. Nem mesmo estou querendo pagar o bem que me fizeram. Então o quê? Eu considero como amigo. O amigo mais leal e desinteressado que já encontrei na vida. E só por isso quer me dar dinheiro? Eu só não me aborreci contigo quando trouxe aquele sortimento para casa porque a Zefa me falou que seria desfeita recusar. Se eu estou morando em sua casa, é justo repartirmos as despesas. Mas tu está me ajudando. Que ajuda, seu Chico? O senhor é que está me ensinando a trabalhar na extração da borracha? Mas tu não vai pagar por isso. Tu tem me ajudado muito. Seu Chico, a sua menina, a Isabel... O que é que tem? É uma criatura adorável. Peraí. Bonita. Devagar quanto? Graciosa. Que o santo é de barmos. Ela está namorando, Rafa. Sim, mas com respeito. Que abuso eu não admito. Certo. Mais cedo ou mais tarde, a Isabel irá se casar. Com o Rafa ou com outro qualquer. Certo. Acho que ela vai querer um casamento bonito. Ter um vestido de noiva, um enxoval. O dinheiro que a gente ganha não dá para esses luxos, moço? Pois esse dinheiro é um presente para sua filha, seu Chico. Para que ela compre qualquer coisa que lhe agrade. Luiz, a gente não dá presente para uma moça donzela assim. Sem mais nem menos. Eu sei, eu sei. Por isso mesmo, estou entregando ao senhor. O senhor lhe dará. E ela nem precisa saber que foi presente meu. Eu me diga uma coisa. Por que quer fazer isso? Porque eu sou seu amigo. Tenho grande admiração pela dona Zéfa e gosto de sua filha. Como? Não gosta da menina? Gosto. Como gosto do senhor. Como gosto de dona Zéfa. E até do Beto, que não gosta de mim. Seu Chico. Eu gostaria muito de ter uma irmã. Acho que iria amar a minha irmã. Amar tua irmã? É. Tu está fazendo uma confusa danada na minha cabeça. Seu Chico. Existe amor físico. Que não é bem amor. É atração. É uma mistura de desejo. É o que provavelmente o Rafael sente pela Isabel. E existe um amor maior. Eu amei minha mãe. Todos amamos Nossa Senhora. Tá certo. Agora eu estou entendendo. É amor sem pouca vergonha. Amor sem pecado. Sim, sim. É isso. Amor puro. Se eu fosse dar um presente diretamente à sua filha, poderiam ver uma segunda intenção no meu gesto. Por isso eu quero dar um presente à Isabel por seu intermédio. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Me desculpa, Luiz. Eu sou um caboclo. E por isso mesmo muito desconfiado. Eu sou teu amigo. Mas se tu fizesse alguma coisa pra minha menina, eu te sangrava sem dó nem piedade, tu sabe? Mas agora tu explicou direito, né? Tu quer bem a Isabel como eu quero, né? Sim, é isso. Mas podia ser diferente. Não podia? Podia. Que ela é bonita. É atraente. Mas se acaso isso viesse a acontecer, o senhor e dona Zefa seriam os primeiros a saber. E seria para casar. Eu entendo, eu entendo. E então? Vai fazer o favor de pegar o dinheiro e comprar qualquer lembrancinha pra ela? Não. Sendo assim, como tu diz, tu mesmo entrega. Eu dou licença. Obrigado, meu amigo. Senhor Vasconcelos. Sim. Encontrou alguma canoa que vá descer o rio? Encontrei. Mas apenas uma motorizada. O caboclo está com a família e a canoa está sobrecarregada. E nas outras? Bom, por ser ou nada pelos remos, mesmo sendo descida de rio, a viagem será bastante demorada. Para a senhorita que não está habituada, seria uma viagem muito cansativa. Mas eu tenho uma boa notícia. Boa notícia? Sim. Amanhã chega um regatão. Regatão? É, regatão. Vendedor ambulante. Mascate, que possui uma pequena loja flutuante. E esse é meu conhecido. Ele viaja com toda a família. Nesse barco... A senhorita poderá viajar com mais conforto, talvez mesmo consiga um camarote. Que é um barco com uns 20, 20, 25 metros, mais ou menos. Com motor que permite o conforto de ventiladores e luz elétrica. Boa notícia, mas eu estou ansiosa para encontrar o Léo. Isto é, o Luiz, como ele quer ser chamado. Espera levá-lo de volta a São Paulo. Talvez. Se ele quiser ficar aqui no Norte, ficará. Mas não assim, não é? Escondendo-se como um criminoso. Ele tem muita coisa para fazer ainda. Bom dia, Isabel. Oi, seu Luiz. Dormiu bem? Muito bem, obrigado. E tive bons sonhos. Sonhei com um anjo. Então eu já sei que não foi comigo. Não foi com você. Mas você também é um anjo. Veja. Ainda nem clareou de todo. E você aí está alimentando as galinhas. Mas eu posso saber quem é o anjo com quem o senhor sonhou? Um anjo mais velho que você. Menos puro, menos bonita, mas também muito boa. Eu não sabia que os anjos crescem e ficam mais velhos. Os anjos vivem no céu. Mas às vezes, Deus, que é pai, quer ajudar os seus pobres filhos que estão aqui na terra. Aí chamam um dos seus anjos e mandam que venha viver nesta terra feia e triste onde moramos. Os anjos vêm e vivem como pessoas comuns, fazendo o bem. O senhor tem cada invenção tão engraçada. Imagine o anjo deixar o céu e vir viver na terra. Só o louco podia fazer uma coisa dessa. É uma loucura divina, Isabel. Cristo não veio viver entre os homens, sofrer como um de nós e ter uma morte terrível? O senhor agora falou como um padre. É, mas aí eu não vim falar com você para falar de sonhos, nem de anjos. Eu vim para falar do Rafa. Dona Zefa me disse que vocês brigaram. Foi bobagem dele. Mas já mandou me avisar que domingo vem me ver e tudo começa outra vez. Fico satisfeito em saber. Ele me parece um bom rapaz. É, eu acho ele bom. Tem defeito, é claro. É mandão, é ciumento, se aborrece à toa. Mas vão continuar o namoro. Talvez fiquem noivos. Não sei. Com ele ou com outro você irá se casar um dia, Isabel. Talvez nesse dia ele não esteja mais aqui. Está pretendendo deixar a gente? Não, não, ainda não. Poderei partir para longe. E por isso mesmo quero dar a você um pequeno presente. Dinheiro, seu Luiz? Sim. Porque não tem onde comprar uma lembrancinha. É para o seu enxoval ou para um vestido novo. Você comprará o que mais lhe agradar. Não, 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 senhor. Muito obrigada, mas eu não posso aceitar. Aceite. Já falei com seu pai e ele me deu licença para lhe fazer este presente. O senhor está dizendo a verdade? Estou, menina bonita. E a mãe sabe que o senhor está querendo me dar esse dinheiro? Eu não falei com ela, mas seu pai provavelmente já falou. Faça o favor, aceite. Seu Luiz, está me dando esse dinheiro em troca de nada? Estou dando um presente. E presente a gente dá, não troca. Mas se deseja pagar, já pagou com esse sorriso. Ah, o senhor merece um abraço. Não, 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 por favor. Eu compreendo o seu gesto. Azul Rafa poderia não compreender. Sabe, mãe, aí o senhor Luiz, ele me deu esse dinheiro. Ah, teu pai já tinha me falado. Ele primeiro pediu licença para o Chico. É um rapaz direito. Mãe, eu fiquei tão contente. Com vontade de rir, de chorar. Eu tive até vontade de abraçar ele. Mas não abraçou, não é mesmo? Não que ele se afastou. Disse que bastava a minha intenção e disse que eu sou um anjo. Minha filha, para eu, tu ainda é um anjo, Isabel. Mas tu toma cuidado. Que anjo de carne e osso também tem coração. Também pode sofrer. O que a senhora está querendo dizer, mãe? Nada. Nada não, minha filha, nada. Vai cuidar das tuas obrigações. E deixa que eu guarde dinheiro. Quando chegar o regatão, a gente vai no barco. E tu escolhe o que tu quiser. Vem a tu. Olha, o regatão chegou, está encostando e já botou a prancha. Será que esse mascate espera vender alguma coisa por aqui? Eu acho que vai deixar um passageiro. Veja um moço carregando uma mala. E aquela mulher? Quem será? Seja quem for, está vindo para cá. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A Rádio Nacional apresentou Obrigado.